O objetivo, os tópicos que nós selecionamos para fazer esta apresentação, para fazer este evento, seguem uma sequência lógica. Portanto, não são feitos, não são dispostos de forma aleatória. Não tem ideia de como encarar a preservação digital desde o princípio até à solução final, no bom sentido, claro. Ou no mal, conforme o que não tiver, quais foram as soluções que eu vou encontrar. Portanto, primeiro, pareceu-nos que o primeiro tópico que fazia sentido é percebermos por que preservar, o que se deve preservar e o que é, na realidade, preservar. Eu começaria por referir algumas definições, algumas definições muito simples, sobre o que é que nós falamos quando falamos de preservar. Neste caso, estamos a... Reparem o seguinte, sempre que eu estiver aqui a falar em preservar, vocês têm que contextualizar essa preservação no ambiente, nos cenários digitais. Para evitar, está sempre aqui a preservação digital, preservação digital, preservar digital, portanto, é sempre, sempre, sempre no digital. Embora a ação de preservar, seja no digital, seja no analógico, tenha aí aspectos e objetivos, obviamente, comuns. E, portanto, há um conjunto de atividades desenvolvidas com um fundamento de aumentar a vida útil da informação, salvaguardando a sua utilização operacional e protegendo-a das falhas de suportes de perda física e absorção tecnológica, ou conjunto de atividades que assistem na preservação do conteúdo intelectual, forma, estilo, aparência e funcionalidade. Eu chamava a atenção para duas coisas, que é, nós falamos conjunto de atividades que assistem, ou seja, que ajudam a preservar o conteúdo intelectual, forma, estilo, aparência e funcionalidade. Isto não quer dizer que se consiga, pelo contrário, preservar, de forma absolutamente íntegra, o conteúdo, o atalho, no estilo, aparência e funcionalidade originais. Uma das características da preservação digital é, precisamente, a dificuldade que nós temos, ou mesmo a impossibilidade, de mantermos intacto o objeto digital do original. Por outro lado, o conjunto de atividades, o segundo aspecto que eu gostaria de referir é a expressão utilização operacional. Isto é, nós estamos aqui, quando falamos preservação digital, não estamos apenas a falar de memória e de história e de utilização social da informação. Estamos a falar também de utilização operacional. Nós podemos ter, e temos, nas instituições, informação digital que é produzida diariamente e que até pode não ter interesse, do ponto de vista histórico ou de memória, mas tem um prazo de conservação operacional, de utilização, de utilizado operacional prolongado. E isso basta para nós termos de considerar essa informação como elegível para fazermos ações de preservação digital sobre ela. Portanto, quando falamos de preservação digital, referimos-nos não apenas a preservar a memória, mas também a preservar a informação que tem interesse operacional e que é necessária para a organização desenvolver as suas atividades. Isto leva-nos às razões de porquê preservar. E temos uma primeira, estas duas vertentes que eu acabei de referir, por um lado, um domínio operacional, isto é, eu preciso da informação para prosseguir as minhas atividades e salvaguardar os meus interesses. Primeira vertente da preservação digital. Segunda vertente da preservação digital. Salvaguardar a informação histórica, situando-nos imediatamente num domínio patrimonial. E estas duas vertentes são importantíssimas porque elas coexistem em toda a preservação digital. E uma das coisas que nós temos que ter em atenção é que, ao contrário do analógico, que normalmente se considerava apenas as ações de preservação sobre a documentação definitiva, aquela que era histórica, no digital isso não pode acontecer. Se nós não tivermos, não interviermos em si sobre a informação digital de tudo, o que acontece é que, por isso simplesmente, deixaremos de ter acesso e capacidade de a utilizar ao longo do tempo. E isso pode ser grave quando precisamos de informação por questões operacionais, ou por questões privatórias, ou por outras quaisquer questões que têm a ver com a atividade da organização. E o que é que acontece se não fizermos nada? Produzimos a informação digital, por isso simplesmente guardámos-la sem fazer mais nada. O que acontece é que o objeto fica isolado tecnologicamente. Ou seja, já deixa de existir tecnologia indispensável para conseguir aceder, processar, interpretar a informação digital. Mesmo que esteja, consideremos que os elementos constitutivos da informação, os bits, os zeros e os zooms estão perfeitamente conservados, se nós não conseguirmos aceder à informação porque já não temos tecnologia necessária para o fazer. O facto de que a informação está preservada, esta área inteira, não serve de nada, porque a informação só serve se nós a podemos utilizar. Se nós não conseguimos aceder, ler, ver, interpretar e utilizar, não serve para nada. Quanto mais tempo é necessário de poder a informação, mais esforço de preservação é necessário. Se eu tiver informação que tem uma longevidade operacional de 10 anos, provavelmente exige menos esforço, já vamos ver o que é o esforço de preservação, do que sobre a informação que tem que preservar do ponto de vista operacional durante 20 anos. De qualquer maneira, questões relativas à observação tecnológica vão ser tratadas depois num tópico específico para o efeito. Portanto, também não interessa muito estar a explorar este aspecto durante mais tempo, porque vamos retomá-lo mais à frente. Portanto, chegamos à terceira, a segunda questão é o que é que se deve preservar? Bom, considerando que a informação que hoje em dia produzimos, a informação digital, é subdimensionada, produzimos toneladas de gigabytes, de terabytes de informação diariamente, por essa questão de medir-me desta massa de informação que é produzida, o que é que nós devemos preservar? É claro que as coisas também se punham um bocadinho no papel, mas no digital conhece com mais a cuidado, porque a informação digital tem uma tendência desagradável para desaparecer, está virtualizável, não sabemos muito bem onde é que a informação está. Claro, poderemos saber, mas a experiência que nós temos é que muitas vezes as pessoas não sabem a informação que a organização produz. Sabem, a informação que usam diariamente, mas depois aquela informação que foi produzida há uns anos atrás e que agora é mais ou menos produzida, já é muito pouco acedida, e essa informação que fica para trás tendo a ser esquecida pelas pessoas. Bom, mas no caso, o que se deve preservar, a resposta é simples, que é toda a informação, independentemente do tipo de formato, ou do tipo de suporte, que cumpra aos fins atrás referidos. Ou seja, que salvaguarda os interesses da instituição do seu ponto de vista operacional e salvaguarda a informação do seu ponto de vista patrimonial. Nos casos de entidades extintoras, e aqui vou fazer um bocadinho esperantes para referir que, no âmbito deste evento, que aliás se insere dentro do projeto de continuidade digital, que é um projeto desenvolvido e coordenado pela DGLAB, nós abordámos a informação digital não apenas exclusivamente do ponto de vista do arquivo. Portanto, toda a informação digital, seja ela qualquer que seja o domínio cultural, em que ela se insere, quando dizemos domínio cultural, o que queremos dizer na acessão larga do cultural, que vem da lei de base de património cultural, património científico, artístico, cultural, estética, etc. Não vamos a falar apenas de informação cultural, temos uma acessão larga do termo, inclui o património científico, éticos, etc. E, portanto, não estamos a falar apenas aqui na perspectiva dos arquivos, estamos também a falar da perspectiva de todo tipo de informação digital, qualquer que seja a comunidade prática, qualquer que seja a comunidade de interesse, qualquer que seja o domínio cultural, onde ela se insere. E, portanto, nós temos aqui, e aqui vemos a extensão, no que se deve preservar, no caso das entidades tentoras, ou seja, instituições especializadas em preservar informação patrimonial, chamando instituições patrimoniais, a preservação deve abranger todos os objetos digitais custodianos. Isto não é um problema tão básico, como parece, porque há muitos casos de instituições patrimoniais que têm informação digital e que não sabem o que caracterizar a informação digital que têm. Portanto, têm informação que é suposto preservarem e não sabem como. Portanto, não andamos a falar apenas de instituições não patrimoniais, de organizações fundamentais ou privadas, que produzem no âmbito das suas atividades informação digital, estamos também a falar daquelas instituições patrimoniais que recebem, incorporam e ingerem informação digital e que depois podem ter bastante dificuldade em perceber exatamente o que é que têm ali e, portanto, dificuldade em saber como preservar as coisas. Portanto, há aqui uma diferença clara entre instituições não patrimoniais e instituições patrimoniais. Instituições não patrimoniais têm que fazer uma seleção, as instituições não patrimoniais têm que fazer uma seleção, as instituições patrimoniais, que já têm informação digital, não podem fazê-lo, têm que forçosamente proceder à preservação de tudo que têm de informação custodiada. Consideramos a informação patrimonial, aquela que se encontra no domínio patrimonial, ou, portanto, também na acessão da Lei de Bados de Patrimonio Cultural, passível como testemunho e vaga da informação passível a ser transmitida às gerações futuras, que é mais ou menos a definição, bom mesmo, para patrimonio digital. Como preservar? Aqui, independentemente da comunidade prática, já está, seja arquivos, museus ou bibliotecas, ou o domínio cultural em que nos situamos, informação científica, informação artística, informação de arquivo, etc., 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 há sempre alguns procedimentos básicos a fazer, aliás, três, concretamente. O primeiro procedimento é identificar o universo total de informação, porque, obviamente, antes que nós decidirmos o que é que temos de conservar, ou como conservar, temos de saber aquilo que existe. Este é o primeiro passo, e não é um passo também tão simples como me parece. Porque também, na minha nossa experiência, na maior parte dos casos, que nós temos verificado, há bastantes dificuldades nesta fase do processo, porque as pessoas têm N sistemas, alguns foram desenvolvidos de uma maneira um bocadinho casuística, que não têm informação, nem metadados, não têm documentação sobre o sistema. Muitas vezes o sistema está desativado ou está semiativo, e apenas as pessoas que trabalham lá há mais tempo ainda se lembram para que é que o sistema servia, como é que era utilizado. E, portanto, as pessoas têm uma certa tendência a identificar apenas aquilo que usam naquele momento. E esquecem-se que há, na maior parte dos casos, uma enorme quantidade de outros sistemas, alguns desativados, outros em fase semiativa, e que também têm que ser considerados, do ponto de vista da identificação, para podermos determinar aquilo que é para conservar e aquilo que não é para conservar. E incluímos neste levantamento, isto é importante dizer também, toda a informação digital, seja ela estruturada ou não estruturada. Normalmente, nós consideramos, as pessoas consideram, quando falamos em informação digital, vão lá para os sistemas de gestão de documentos, os PDFs, os Words, daqueles que são, na realidade, objetos digitais que são simulacros dos documentos em papel que nós estamos habituados, durante muitos anos, estivemos habituados a trabalhar com. Mas, neste momento, essa não é a maior parte da informação digital produzida. A maior parte da informação digital produzida assenta em sistemas de informação, bases de dados, sistemas multimédia, sistemas que suportam os interfaces web, etc., 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 que suportam os portais de informação. E, portanto, essa também tem que ser forçosamente incluída no nosso processo de identificação. Portanto, não é só os documentos que estamos habituados, PDFs, os Words, que são documentos fáceis, ou mais fáceis, de nós percebermos, mas também toda a informação está, digamos, completamente estruturada e fragmentada em bases de dados e outros tipos de sistemas de informação. O procedimento 2 é, depois de termos identificado toda a informação que existe numa instituição onde temos, onde estamos a trabalhar, estamos aqui preparados de perspectiva institucional, e, como disse, independente de uma instituição de arquivo, instituição de funcional, instituição de bibliotecas, ou quer que seja, qualquer que seja a domínio cultural, os procedimentos devem ser idênticos. O segundo procedimento é caracterizar o universo de informação identificado. Agora, nós identificamos, sabemos exatamente o que é que existe, mas agora temos que passar para o segundo passo, que é caracterizar a informação que foi identificada. E caracterizar como? Sob o ponto de vista orgânico, perceber qual é a relação da informação com unidades orgânicas e outras instituições. Isto não é nada simples, porque, do ponto de vista digital, no universo digital, particularmente dos sistemas de informação, normalmente, ou é muito comum, haver uma diferença clara entre a instituição detentora dos dados e a instituição que gera os dados e, ainda, as unidades orgânicas que usam os dados. E saber exatamente qual é o posicionamento e qual é o papel de cada unidade orgânica relativamente a um determinado sistema de informação, nem sempre é uma tarefa fácil, pacífica. Em segundo lugar, temos que ter um enquadramento funcional. Isto é perceber que funções são pressuportadas com a informação. Informações que é da própria instituição ou, muitas vezes, sistemas que são transversais. Podemos considerar que as funções pressuportadas não são apenas exclusivas daquela instituição, mas são transversais a um conjunto de instituições. Isto também tem que ser identificado. Um enquadramento processual, ou seja, perceber que processos de negócio é que aquela informação suporta. E um enquadramento tecnológico. Temos que perceber, na realidade, caracterizar tecnologicamente a informação, qual é o formato, qual é o sistema operativo, como que funciona, como que hardware é necessário para aquilo funcionar, para percebermos exatamente quais são as dependências tecnológicas relativamente àquela informação. Isto é fundamental do ponto de vista da preservação digital. Porque se não percebemos quais são as dependências tecnológicas, não podemos encontrar uma forma de contrabalançar ou de encontrar uma solução para o isolamento tecnológico relativamente a essas mesmas dependências. Portanto, este é também o procedimento 2, que é absolutamente fundamental para nós realizarmos. Finalmente, o procedimento 3, avaliar a informação de acordo com os critérios prevalecentes nas comunidades de prática. Eu queria que o vedeu, porque os critérios prevalecentes nas comunidades de prática. Eu vou falar disso no próximo slide. Portanto, quando nós falamos de avaliar, queremos queremos ver isso mesmo. Queremos olhar para a informação e avaliá-la. Mas para nós avaliarmos, temos que ter critérios. Não podemos avaliar. Estes critérios podem ser de diverso tipo, formais ou informais, mas tem que haver sempre critérios, nem que sejam pessoais. Portanto, não avaliamos nada. Para fazer alguma coisa, tenho que compará-la com um determinado referencial. Esse referencial pode ser institucional, pode ser formalizado, pode ser o meu próprio referencial, mas há sempre critérios, tem que haver sempre critérios. Se não é impossível, nós avalaremos, ficamos ali num limbo em que não conseguimos decidir nada. E, portanto, avaliar significa terminar a unicidade da informação, isto é, perceber se a informação é única, não existe mais parte nenhuma. E terminar a originalidade da informação, isto é, perceber se a informação é insubstituível. eu posso ter a informação que é única, mas haver outra informação que não diz exatamente a mesma coisa, portanto, é diferente, mas que, na realidade, vai conter a informação daquele primeiro conjunto informacional. E, portanto, temos que perceber estas duas propriedades da informação que nós identificamos. E um terceiro aspecto que temos que avaliar é determinar o tempo de utilidade operacional da informação. Isto é, durante quanto tempo é que a instituição a nós precisamos daquela informação, precisamos de utilizar aquela informação. E ainda, determinar não apenas o tempo de utilização operacional da informação, mas também qual o tipo de utilização desejada. E esta é uma questão importante que vai ser repregada, digamos assim, mais tarde, quer no tópico dos formatos, quer no tópico de software, ou também nos tópicos que o Miguel vai referir. A maneira como nós vamos preservar um determinado objeto digital depende em grande parte do tipo de utilização que nós vamos querer dar àquela informação. Isto tem um bocado a ver com as perdas que normalmente se verificam em contexto de preservação digital. mas exemplos concretos, por exemplo, um exemplo claro, um formato de vídeo, se tiver incluída a informação de surround, que é aquela informação de som que nos dá uma sensação de amplificação que nós conhecemos do cinema, nós temos que perceber se, por exemplo, preservar essa funcionalidade é interessante ou não é interessante. Depende do interesse que a instituição tiver relativamente a utilização futura daquela informação. E, portanto, tudo isso tem que ser considerado quando nós avaliamos a informação. Agora, o que são critérios prevalecentes de uma comunidade de prática? Como eu disse, avaliar implica o que fizeram quatro referências, mas cada comunidade de prática pode ter critérios de avaliação diferentes. Não há um único conjunto de critérios de avaliação. No que eu disse há um bocado, não estamos a falar da perspectiva exclusiva do arquivo. no arquivo temos uma metodologia formalizada, defendida, publicada, pelo menos para a Dejelabra, mas as pessoas seguem, não apenas para a Dejelabra, uma comunidade internacional de arquivos. Mas isso não é necessariamente, ou melhor, não é de todo critérios que são seguidos por outras comunidades práticas, nomeadamente bibliotecas, nomeadamente museus. nem tem que ser. E, portanto, considerando que, e é importante nós referirmos que, neste aspecto, a natureza dos critérios e a forma como são utilizados, também como disse, pode variar. Nós podemos ter critérios formais, legais, específicos para uma instituição, podemos ter critérios, por exemplo, determinados pelo quadro regulamentar e pelo quadro legal. Podemos ter critérios que são definidos por uma determinada comunidade prática. Podemos ter critérios que são definidos por uma instituição, apenas. E até podemos ter critérios que são definidos por uma pessoa. E o que nós verificamos no âmbito do projeto de continuidade digital, no âmbito, no contexto do qual se insere esta iniciativa, pelo menos numa primeira análise preliminar, é que todas essas resolvações se verificam, de facto. E esses critérios ainda podem ser, constatou-se que todas não têm critérios, mas que os utilizam de forma diferente. Por exemplo, posso utilizá-los de forma sistemática ou utilizar sistematicamente estes critérios para avaliar a informação. Posso utilizar de forma casuística, às vezes utilizo, outras vezes não utilizo. E posso criar critérios para uma determinada situação ad hoc, para uma determinada situação específica, vou utilizar aqueles critérios naquela situação e depois não estão a utilizar. E, portanto, isto torna o universo da avaliação e da preservação digital ainda mais complexo. quando nós começámos a abordar a preservação digital numa perspectiva multidomínio que é esta que nós estamos aqui a seguir. Não estamos interessados apenas na informação de arquivo, mas a informação também produzida e proveniente, gerida por outras comunidades de prática. O exemplo da comunidade de prática dos arquivos, nós temos por exemplo informação pública, mas pode ser informação privada, informação particular, uma entidade privada, uma pessoa. utilizamos critérios formalizados, portanto, é necessário uma portaria de gestão de documentos no caso da informação pública, que é o exemplo que eu estou aqui a dar. Para fazer a portaria de gestão de documentos temos uma metodologia preconizada, uma série de passos que têm que ser seguidos formais, portanto, formalizados. A unicidade da informação em arquivo e nível atómico da informação é único, cada documento, o documento no sentido da unidade de informação mais pequena, indivisível, mas que mantém suficiente contexto, estruturando conteúdo para ser prova de qualquer coisa, mas isso não quer dizer que se vai conservar também a informação. Portanto, a originalidade, quando avaliamos a informação de metodologia da originalidade, avaliamos a relação que a informação tem com a outra informação, obtendo então relações do tipo síntese, complementar, duplicada, input, output, etc, etc, etc. E, portanto, de acordo com as relações que nós conseguimos identificar entre a informação que estamos a avaliar com a restante informação, conjunto de informação existente da instituição, chegámos a alguma conclusão relativamente ao prazo de conservação e, eventualmente, ao distinto final daquela informação. Mas isso é um exemplo, como digo, é um exemplo exclusivo da comunidade prática de arquivos. Se formos para outras instituições, provavelmente, não de certeza que vamos encontrar os tipos de critérios. Por exemplo, Copyright, Antiguidade do Objeto de Informação, Exaustividade do Objeto de Informação, Heterogenidade do Objeto de Informação, Necessidade de Espeça pelo Público, Qualidade Estética, quando estamos em Arte, ou contamos na perspectiva museológica, Qualidade Estética provavelmente será um elemento decisivo nos critérios da avaliação, Usabilidade da Informação, Capacidade de utilizar a informação, Valor Simbólico do Objeto de Informação, etc, etc, etc. Há uma panóplia enorme de critérios que são utilizados por diferentes comunidades de prática para avaliarmos a informação digital. E conclusões, para preservarmos a informação digital é necessário, entre outras coisas, identificá-la e caracterizá-la relativamente a quatro camadas, orgânica, funcional, processual e tecnológica, avaliá-la usando critérios, os quais podem variar de acordo com a comunidade de prática e a diminuir a informação sencera. basicamente era isto que eu tinha para dizer relativamente a esta comunicação. que é bem legal. e até a próxima. a próxima. a próxima. a próxima. a próxima. a próxima.